o chão tava parado aqui velho rapaziada esse vídeo aqui mano foi um 2 que eu joguei com alerta olha tá ligado ficou muito insano esse vídeo aqui ficou muito top tá ligado então não esqueçam deixa o like no vídeo pra mim trazer mais vídeos assim mano e se inscreve no canal também se você não vai ter ligado outra coisa me siga no instagram também monitoram com quase 100 mil seguidores no instagram ligado enfim tamo junto amo vocês é nós sabe rapaziada vídeo insano pra vocês a tem cara aqui em cima dele a trocação insana aqui na moral rapaziada jogando o coletor aqui tá ligado mano faz tempo é que o drago do pra vocês então espero que esse discurso de aqui eu vou subir aqui mas eu vou chata ligado mano que eu bagulhei o cara aqui na última bala mate o cara velho aleatório então onde tem o outro filho insano esse aleatório que deve jogar bem na moral rapaziada na moral mesmo é quem puder deixa o like no vídeo aí mano tá ligado mano like de vocês é muito importante pra mim mano ajuda muito velho muito youtube recomendar os vídeos aí tá ligado então pra você que não tem costume deixar o like deixa o like no vídeo aí mano ajuda aí tá ligado mano e outra coisa se você é novo no canal não esquece se inscreve aqui no canal que me ajuda muito tá ligado tamo rumo a 300 mil inscritos mano então a sua inscrição me ajuda muito velho de coração mesmo rapaziada ajuda muito aí tá ligado então se inscreve no canal aí e ativa o sininho também que é muito importante aí beleza rapaziada tamo junto mano não esqueçam deixa o like no dia que me ajuda muito rapaziada muito mesmo tá ligado sem ter noção tanto que ajuda o like de vocês o namorado me ajudam muito não tem cara que ver o cara ficou um tiro na moral o chuchu no cara ver só ouvir a vida humana deixou cara um tiro e salve a vida do cara na moral só ouvir a vida do cara meu parceiro na moral saca que é muito boa coisa pra correr também velho correu já o xin com cara correu eu não vi ó cara meteu o pé velho rapaziada mano eu espero que não tenha raque nessa partida aqui porque na moral mano todos os partidos jogando ultimamente eu só tem raque tá ligado mano só tem raque ontem cada equipe ou atrapasse a ensina aqui velho o cara aqui o chuchu só mata o cara solo velho na moral só mata o cara solo parceiro ó eu não vou ficar rapidão mano vou pegar a mochila três a parte porque cês sabe que eu não uso mochila 3, mano, tá ligado? Então, eu vou pegar, velho, só porque vocês me perdem muito, velho. Papo reto mesmo, rapazinha. Tem mais cara aqui. Olha a trocação aqui. Eita, ó. A aleatória amassando. Puxa, eu tô sem giro, velho. Tá fogando na mão, quase que eu morro aqui. Vocês viram? A aleatória jogou muito aqui, velho. Eu ia puxar o capo no cara, a aleatória matou. Que isso, velho. Eu espero que não tenha hack nessa partida aqui, rapaziada. Papo reto, velho. Eu espero que não, porque ultimamente aí, mano, só tem hack jogando, viado. Na moral, vocês podem ter certeza, velho, que toda partida em squad, mano, vai ter um hack, mano. Na moral, velho. Muito hack no jogo, rapaziada. Papo reto mesmo, velho. Eu espero que a Garena tire os hackers, tá ligado, mano? Que tá foda, mano. Tá complicado pra jogar, mano. Ainda mais pra gravar, mano. Tá ruim demais, rapaziada. Papo reto, velho. Tá tenso, rapaziada. Tá complicado, velho. Na moral, mano. Mas fazer o quê? É a vida, né, mano? É a vida. Todo jogo tem hack, mas nem tanto assim, né, mano? Falar pra vocês, velho. Cê é louco. Ó, raca roubada, filho. Na moral, quando gruda o cabo, vai ficar por reto. Ele já gruda 3 mil capas no cara, velho. Tá ligado, né, rapaziada? Só capas, velho. Ó, cara, full loot. Mano, só tô jogando de abaixo da 3, rapaziada. Que isso me pede muito, velho. Papo reto, rapaziada. Essa partida aqui tá boa, mano. 20 cara-vivo, tá ligado? Oxe, o cara tava parado aqui, velho. Ainda dei capa no cara parado, de lado, mano. Meu amigo. Esse cara aqui vacilou, meu parceiro. O cara lá da miséria me atirando. Meu amigo. Olha, rapaz, tá ruxando, filho, ó. Aleatório é bom, parceiro. O cara joga bem, velho. De granada aqui. Ainda mateu o cara no peito ainda, viu? Na moral. Oxe, tem outro cara aqui, velho. Olha, rapaz, pulou o bagulho ali, mano. Esse cara joga bem pra porra, mano. Esse moleque aqui é bom, velho. Na moral. Será? Revelação Mobile, rapaziada? Na moral, esse cara que joga bem, velho. O cara pensou rápido ali, pulou o bagulho e já matou o cara, filho. Na moral. O cara é bom. Ó, tem cara aqui embaixo na esquerda, velho. O cara tá achando que vai pegar safe. Ó, ó, esse é aleatório, velho. O cara joga muito. É jogando de AK também. O cara é bom, viador. Espírito aleatório, parceiro. O cara que joga bem, rapaz, na moral. Vamos ficar no drop ali. Eu fui um alívio. Enfim, só não posso morrer aqui e perder o vídeo, velho. Que na moral. Tá complicado pra gravar, rapaz. Já só tem AK jogando, velho. Infelizmente. Tem cara lá em cima também. O cara é chato. Os cara achou que ia correr minha, velho. O cara achou que ia correr. Ali é para matar o outro de cima, velho. Ó, 2x2, mano. Os cara chamou o drop aqui, velho. Como assim, cara? O cara chamou o drop em ranqueada, velho. Meu amigo. O cara tá jogando o campeonato, parceiro. Os cara já tá aqui embaixo. O cara já vai matar tudo, velho. Deixa eu ver aqui pra mim. Mano, o cara chamou o drop, velho. O cara chamou o drop na ranqueada, cara. Botou aquela trilha longe de capas. Agora o outro aleator mata. Que vim. Mata o cara, parceiro. Mata o cara. GG, mano. Ó, rapaz. Já disse pro vídeo aqui, mano. Vídezão com aleatório pra vocês. Mano, esse aleatório joga bem pra caramba, velho. Na moral, mano. Esse cara aqui é bom, mano. Vou até... Mano, vou até falar com ele aqui no chat do jogo, tá ligado, mano? Porque o cara é bom, mano. O cara joga bem, velho. Ó, deixa eu falar que zaninho no vídeo aí, rapaziada. Tamo junto aí. E se inscreve no canal aí, que é muito importante, tá ligado? Vou falar com o cara aqui no aleatório aqui agora, mano. Tchau. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.